Juro por Deus Eu faria qualquer coisa pra ouvir sua respiração Juro por Deus Toda noite eu deixo a porta aberta pra você entrar Outra vez eu vejo o sol nascendo e você não está Juro por Deus Juro por Deus Tô sem palavras pra dizer Tô sem motivos pra sonhar Eu tô tentando te esquecer Mas juro que não dá Separação tem nada a ver É sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar Deixa eu te amar e o resto fica pra depois Juro por Deus Juro por Deus Eu faria qualquer coisa pra ouvir sua respiração Juro por Deus Toda noite eu deixo a porta aberta pra você entrar Outra vez eu vejo o sol nascendo e você não está Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus Juro por Deus É sofrimento pra nós dois É sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar Deixa eu te amar e o resto fica pra depois Eu tô sem palavras pra dizer Tô sem motivos pra sonhar Eu tô tentando te esquecer Mas juro que não dá Separação tem nada a ver É sofrimento pra nós dois Se é tão difícil perdoar Deixa eu te amar e o resto fica pra depois Juro por Deus 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 A CIDADE NO BRASIL